Existe até uma historinha que é o encarte, é uma historinha portuguesa, né? Lá de Portugal tem pessoas que estudam as leis biológicas e que elas criaram historinhas para crianças lerem que é chamada de família bravo. Essa família bravo, ela vive situações conflitivas que aparecem então nesse gibizinho as histórias do que aconteceu e os sintomas que essas pessoas acabam vivendo. E uma dessas historinhas é desse sarampo, onde a criança vivencia a briga do pai e da mãe e o pai sai de casa e essa separação com relação ao pai desencadeia um conflito em fase ativa com relação à pele para essa criança e quando o pai volta para casa, o pai e a mãe se entendem, ela desencadeia o sarampo com uma fase de resolução de um conflito de separação.